Olá galera, tudo bom? Aqui é o Vini. Hoje é um vídeo rápido, na verdade, eu queria falar sobre... falar não, né? Mostrar um pouco da minha filtragem, né? Uma das coisas que o pessoal mais me pede é isso, tá? Eu até pensei em fazer uma manutenção para tentar fazer um... ficar esteticamente mais bonito, né? Mas vou mostrar da forma que ela é nua e crua, né? Sem manutenção, sem nada. De boa? O aquário é 1,50, tá? Aqui é o móvel, tá? Aí no caso, deixa eu ver se dá para mostrar aqui como é que é. Então, esse aqui é o Samp, galera. Bem simples, tá? O meu Samp, ele tem 1 metro, tá? Por 50, por 40 de altura, tá? Aqui eu tenho uma caixa. A princípio era para ser uma caixa de perlão, mas é só uma caixa para cortar, para não ficar fazendo muito barulho. Aí eu boto ela ali e boto um perlão em cima só para bafar a água, né? Aqui tem as mantas, né? Aí tem uma manta aqui, outra aqui e aí tem um bocado de manta. Também em cima da outra. E aqui eu boto uma gradiginha embaixo para não entupir, sabe? Para virar para o lado. E aqui são as mídias, tá? É basicamente isso. É só isso que tem no meu Samp. Aí o que acontece? Aqui, ó, a descida da água, as mantas. Eu tenho uma daquela grossa, daquela preta, ó, daqui até aqui, ó, da preta, tá? Um pouquinho de perlão que vazou aqui, mas daqui até a da preta. Aí tem 6 daquela mais grossa, da Oção Tech, dessa mesma azulzinha aqui, ó. Porque tá suja, né? Mas tem 6 dela aqui e uma preta que vem aqui no final. No finalzinho dela e a grade, né? E é basicamente isso, tá? Aqui, ó, eu vou ter 2 litros dessa... Dessa da Oção Tech nova, dessa bacterial. Tem essa aqui, temos lá para baixo, né? Porque tá tudo misturado. Tem 10 litros de Matrix, que tá espalhado aí pelo meio das mídias aí. Eu tenho 60 litros da Oção Tech normal, que é essa daqui normal, né? Aí tem Insta, Miracbrebe, eu sei que no total aí, cara, tá dando... Se eu não me engano, se eu não me engano, tá dando 80, 70 e poucos litros, né? De mídia. Esse aqui tá abarrotado, né? Não tá cabendo as outras aí, né? Deve ter ela que tá em cima. Tem um pouquinho de Aragonita também, que eu botei aqui em cima. Que é basicamente só para fazer o corte pH. E aqui é a bomba. É basicamente isso. Aí aqui ficou o termostato, uma bomba com V de 9 watts, né? O V nem era necessário, não, mas eu acabei botando ele aí. Aí veio junto com a bomba, eu tô usando, né? Aqui o NoBreak, caso a bateria, a luz acabar, acabar funcionando de boa, né? E é isso, galera. Não tem segredo, não. Ela sobe bem simples, bem... Improvisada aí. Bem brutão. Não tem perlon, tá? Eu não uso perlon. Eu uso as mantas e lavo elas três em três meses, basicamente, né? Aqui, por exemplo, ó... Tem... Ela tá bem suja, tem quatro meses que eu não lavo ela. Eu vou ter que tirar essa semana aí pra lavar as bichas num por uma aí. E é isso, sacou? As mídias, as mantas, as mídias é isso. O resultado é isso aí, ó. Água é impecável, não sei problema nenhum com nada. Olha aí. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Olha lá. É bem simples. Aí é basicamente isso, meu Samp. Não tem muito segredo. Tem uns algaíte que eu botei lá, ó. Que eu tô engordando eles aí pra tentar pôr no principal no futuro. Mas até então... Ah, lembrando, a vazão da bomba é de 5 mililitros, tá? O meu sumfunda é 5 mililitros hora. Então é basicamente isso, galera. É um Samp simples, né? Funcional. No futuro eu tento dar uma arrumadinha e tudo mais. Pra deixar esteticamente mais bonito, né? Ou mais bem elaborado o Samp. Mas, por enquanto, é isso que o Samp é. E, graças a Deus, os resultados aí são perfeitos, né? Pelo menos no meu caso. Não tem problema com relação a amônia, nitrito e parâmetros sempre zerados, ok. E aí, sim, galera. Um vídeo mais rápido hoje, só pra mostrar mais ou menos como é que era o Samp. Né? E é isso aí. Ficar um pouquinho com a galera, só mais uns 10 segundos aí. É isso aí, galera. Valeu! E aí, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau!